e basicamente ninguém comprou a ideia do Horizon Remastered o número o jogo saiu e tá tendo números bem aí fracos na Steam vamos dar uma olhada mas ele não é o lançamento mais fraco da Sony e muitos acham que é o Concorde deixa eu mostrar aqui para vocês uma curiosidade também então antes de começar o vídeo não se esqueça deixa o seu like se inscreva aí no canal e vambora para o vídeo antes de mais nada esse vídeo aqui ele é oferecido pela Alura Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil com diversos cursos de formação para quem quer começar na área tech buscar uma carreira ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia uma das vantagens incríveis da Alura que você não precisa pagar curso por curso e sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de curso da Alura para você literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma e claro os cursos que você fizer você ainda tem certificado ao concluir eles dando aí uma melhorada ainda no seu currículo mas quais cursos você tem acesso na Alura na Alura A Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia desde programação, front-end, data science, UI, UX, uso de inteligências artificiais até também edições de vídeo são mais de mil cursos disponíveis para você curso se você é iniciante como eu falei ou se você também é um pouco avançado está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira ou aprofundar mais seus conhecimentos a Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser além de você ter mentorias ali com profissionais grupos de estudos e muito mais e claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho né se você clicar no link aqui na descrição você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura e claro você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei então clica aí na descrição para vocês conhecerem a Alura porque Alura é bravo demais cara então vamos ver aqui os números o Horizon ele recebeu a versão de remaster né onde você precisa pagar para fazer o upgrade agora você precisa pagar o o jogo mais caro se você não tem a versão do Horizon enfim e aí acaba culminando em pessoas que é poucas pessoas que fizeram upgrade em relação ao Horizon e um jogo caro que poucas pessoas estão entrando agora muitos vão esperar baratear afinal de conta é um jogo que ficou velho já né então a melhor estratégia mesmo assim pô eu tô muito interessado em jogar Horizon agora né sei lá depois do jogo já ter saído em 2020 eu estou interessado em jogar Horizon Rodol agora você esperou todo esse tempo tu espera agora porque provavelmente esse jogo vai desvalorizar de novo e vai chegar no patamar que tava um antigo né então não vale a pena você pegar isso aqui no lançamento mas é vamos ver os números aqui ó pessoal antes da gente ir para a comparação deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu esqueci é o lançamento mais fraco da sony um dos mais fracos da sony é o sec boy tá o sec boy ele teve números abaixo do concord e isso é muito louco né a sony não fez quase nenhum que eu me lembro na época acho que não teve marca tipo esse jogo ela só lançou ele ali e né já é uma franquia que não é tão popular nada do tipo e ele é considerado hoje em dia o lançamento mais fraco da sony ele o concord conseguiu passar ele o concord tem 100 númerozinhos abaixo isso aqui né então se é que bom é o lançamento mais fraco só de títulos de curiosidade para vocês esse aqui são os números do horário zero down lançamento tá não é um remaster o remaster ele criou uma nova categoria ali e o horário zero down ele vai ter um pico de 56 mil jogadores é um pico absurdamente alto né mas era um jogo que pô saiu em 2020 muita gente que acaba muita gente tendo acesso também ao playstation muitos já jogaram lá né isso acontece com os lançamentos da sony geralmente né eles temos que estouram mas muitos que saem depois de sair no playstation ele dá uma filtrada no público porque existe muita gente que tem o pc e o console né e muitos jogaram lá e acaba não pegando na steam também mas né teve esses números que não são números ruins principalmente para um jogo que já saiu né eles portaram o pc só que os números do remaster se liga só ele bateu o pico de apenas 2.500 jogadores sendo os lançamentos mais fracos da china playstation ele teve 2.500 ali a pessoas no seu pico apenas né e agora tá comigo poucas pessoas jogando então bateu número bem baixos tá com análises relativamente baixa na neutras né basicamente só que muitas reclamações aqui não é nem questão do remaster acho que eu li por cima sem a questão de fazer login na psn mesma coisa aconteceu agora for né que tinha a questão do da placa de vídeo mas também da psn né mas se a gente for ver eles não conseguiram converter nem ali 10% do pico de jogadores que a gente teve no passado na versão de remaster houve pouco interesse da galera mesmo né e é porque que acontece qualquer outro efeito do remaster eu não sei se vocês são assim tá mas eu sou assim eu não fico jogando muito rejogando muito jogo massivão eu não sou assim tipo ah mano eu já joguei o horário do remaster na época lá que ele saiu mano beleza eu tô satisfeito eu não vou rejogar eu não quero rejogar horário do remaster deixa a vontade assim a não ser que se passe muitos anos ali porque eu ainda tenho até algumas coisas da história na minha cabeça ainda não é um tempo tão velho a não ser que passe muito tempo ali sei lá já se passou 10 12 15 anos que aquele jogo saiu pô vou dar uma revisitada aqui se eu gosto do jogo beleza então acho que isso muito acontece também o jogo saiu em 2020 na steam foram quatro anos ali pra e aí agora saiu um remaster pô eu acho que parte do público não tá a fim de rejogar isso aqui agora tem outros jogos outro lançamento e pô vou investir nisso aqui pô eu jogo umas coisas novas tá ligado eu acho que só mais os mais fãs mesmo de horário cara que gosta de horário pô vou ver essa versão aqui porque eu gosto muito de horário vou rejogar aí se você é muito fã eu acho que você cair nesse caso mas no caso geral eu sinceramente eu acho que não vale a pena você rejogar o horizon aí né então acaba que isso impacta nos números são números bem baixo e é um jogo que sim cara ele não saiu muito no 0 a 0 eu acho que ele poderia sair de graça né mas ele teve também custos né então a gente teve custo para regravar e regravaram todas as pessoas faciais lá né teve várias alterações mas nada muito absurdo assim a gente vai ver aqui uma comparação né e é isso não não houve motivos aí pra galera querer comprar novamente o horário mas vamos dar uma olhadinha em algumas em algumas comparações aqui e vamos ver se mudou muito ou se mudou da água pra hora né a gente tem avaliação aqui do é o analista de bits né ele mostrou um pouquinho pra gente de como é que tá rodando o game né como é que tá ficando essa versão aí né o remaster e o a versão antiga é claro aqui a gente tem o original aqui a gente tem o remaster é uma diferença uma diferença é uma diferença nossa caramba de monsouls 2011 para de monsouls 2020 não não é não tem essa diferença né você for ver sim há melhorias no cabelo de loja algumas texturas é um remaster que mudou algumas coisas agora é um remaster que vale apagar por isso valeria ser feito acho que não valeria e se mudasse assim ok né nada muito absurdo porque o jogo não teve um salto gráfico alto demais o jogo não teve um um absurdo salto então se você não pegar comparar lado a lado você pegar fotos soltas assim do horário muita gente não vai saber diferenciar qual é olhando assim a gente consegue mesmo se tampar em cima porque você vai ver lado a lado mas olha esse aqui cara pô cara você dificilmente vai se mandar esse aqui falar esse aqui é o horário zero down você sabe qual que é esse aqui a adiciona um reflexo ali na água e tal mas se você não olhar comparações você não nota então assim o remaster totalmente desnecessário de um jogo que já era bonito ficou mais bonito mas que não precisava ficar mais bonito sabe sabe aquela menina que as vezes você olha e fala pô essa menina bonita fala ai eu preciso fazer uma rinoplastia você fala mas pra que pra que você já tá bonita é tipo isso é tipo isso horizon pode ficar melhor pode não tinha necessidade e não tinha necessidade nessa época né aqui a vegetação ficou mais densa né a gente consegue ver a melhoria da vegetação eles intensificaram as vegetações eles podiam fazer um pedido gratuito não precisava regravar as cenas melhorava a vegetação melhorava ali o cenário algumas coisas do jogo no geral né e lançava super de graça a cd project fez isso né mas sim olhando aqui a gente consegue perceber algumas diferenças óbvio né também eles precisam entregar alguma coisa pra justificar esse valor né mas ainda sendo desnecessário aí a água o meme é real e a water pra water ó essa água ficou mais bonita realmente temos mais reflexos né o jogo ficou sim mais bonito né mas com certeza não vale a pena você investir neste game né o que eu acho que pode valer a pena é daqui alguns anos que esse jogo vai desvalorizar novamente e vai atingir o patamar do horizon original ou próximo do horizon original né e aí talvez valha a pena né eu não sei se o upgrade ele também fica eu acho que ele barateia também né ou não o upgrade é sempre 50 acho que o upgrade é sempre 50 é uma tristeza né mas enfim né é isso é esse daí a o horizon né e assim que ele ficou né você notou muitas diferenças você compraria recompraria esse jogo eu pagaria o update para poder jogar ele deixa aqui para poder saber é isso um grande beijo de abraço e um beijo para a próxima próxima tchau tchau